Feliz pelo gol, feliz pela partida. Tivemos um bom volume do jogo. Tivemos dois gols, dois pênaltis anulados, um gol anulado ali também. Tivemos um bom volume. Creio que merecíamos essa vitória. A equipe se cortou bem. Infelizmente fizemos o primeiro gol e não conseguimos saber jogar sobre a vantagem. Poderíamos ter ficado um pouco mais com a bola, mas esse aí clássico é sempre difícil, um jogo sempre aberto. Foi o primeiro gol do Everton aqui no Estádio da Luz. Isto era um daqueles jogos que merecia o estádio cheio. E pergunto-lhe por isso mesmo, como é que sentiram também todo aquele apoio, a viagem do Seixal, a chegada aqui ao Estádio da Luz com muitos adeptos. Como é que viram também, como é que sentiram esse momento? Feliz pelo meu primeiro gol aqui na competição dentro de casa. Algo que estava me incomodando também de não ter marcado aqui ainda jogos oficiais. Hoje eu pude fazer o gol ali, fui feliz. Infelizmente a gente não tem os adeptos perto. Creio que se tivesse com certeza o jogo seria bem diferente também. Ficamos felizes, muito contentes pelo apoio que eles nos deram. Para a gente ver a imensidão que é os adeptos do Benfica. Creio que logo logo eles vão estar aqui novamente festejando com a gente, que eles são muito importantes.